A carne anda cada vez mais fraca e o silêncio cada vez mais comprometedor. Cómicos somos nós que estamos falando sério e pobres são todos de uma pobreza irremediável, de uma doença incurável, apesar de todos os esforços da medicina, da psicoterapia, da parapsicologia, quando a única solução seria um sortilégio. Há políticas bastantes para não pensarmos em nada e condicionamento suficiente para termos a ilusão de que pensamos, de que somos livres e vivemos como queremos. Temos vontades baratas, um novo par de sapato, um pouquinho mais de espaço para alongar as pernas e, se possível, mais tempo para reclamar da vida. Ah, deveríamos desobedecer secretamente a nós mesmos, imitar um pouco mais os bichos, inventar qualquer forma mais pura do que esta selvageria civilizada, do que este progresso cheio de violência, do que esta racionalidade que não deu certo. Meu irmão, o absurdo somos nós. Amém. 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 Amém.